Eu bati a 120, 130 por hora numa avenida, numa descida, saltei uma lombada assim, a hora que a moto tava no ar, passou, o carro passou pela lateral, que antes a lombada não tinha na lateral, não sei se vocês lembram, aí o cara passou mais rápido que eu, passou voando de carro e eu vi ele correndo, acelerei, a hora que eu saltei a lombada ele entrou e freou, não sei porque ele fez isso, e eu bati no ar sem frear. A moto no ar assim, pegou no carro dele, eu não tinha freio, aí a moto deu aquela chicoteada, uma moto de cross, acho que 250, 350, mas cara, me jogou muito, muito alto. Falaram que eu passei por cima de dois postos de luz e caí fincado no chão com a fonte sem capacete, a 130 por hora. Eu bati sem capacete a fonte, arrebentou, não quebrou nada, mas assim, ficou uma bola na minha cabeça, ficou uma melancia, estourei todos os músculos do ombro, todos os músculos do ombro, não quebrei nada. Mas foi muito feio o acidente, fiquei, acho que uns oito meses tentando voltar a jogar, não conseguia, eu falei, vou ter que jogar com a mão esquerda. Aí tentei jogar, vou começar a jogar com a mão esquerda do zero, só que aí imagina com 18 anos tentar jogar com a mão esquerda, só que não dava porque doía muito o ombro direito. Foi muito, muito feio o acidente, cara, me arrebentei. Não desanimou não? Aí meu pai chegou, minha mãe, me chamaram, senta aqui e falaram, acabou, acabou teu sonho, acabou ser profissional, vai estudar. Nesse acidente eu virei daltônico, eu não era, eu fiquei daltônico e fiquei com problema de memória. Você ainda é daltônico? Sou, por causa do acidente. Daltônico é o que? Que não enxerga a cor. As cores. E aí meu pai falou, você vai fazer química. Você não enxerga as cores muito? Enxerga tudo diferente, assim. Mas você sabe que é um azul e tal. É, eu aprendi a identificar. É mesmo? Eu sei que tudo é meio marrom, sabe? Vermelho é marrom, tudo é, ou é cinza ou é marrom, a maior parte deles. Ou quando a cor é muito forte eu consigo identificar parcial. Mas eu sei chutar bem. Tipo a TV aí, tá que cor? Cinza. Caralho, né? Não é? Não, é azul, bem azul. Ah, então, isso eu não, eu vejo cinza. É, cara. Eu acho que isso aqui é azul. Isso é azul. Eu acho que isso é azul, pra mim é azul claro, azul escuro. E a bolinha? A bolinha é amarela. Se for verde, eu vou falar que é amarela também. Mas eu só enxergo a amarela. Mas tem a cor de antes, né? Mas eu já sei, é por isso que eu falei, a maior parte eu já sei identificar. Caralho. Eu sei chutar bem, entendeu? Caralho, que doideira. Quando errou. Calma, como que é ser um da autônica, tio? Vamos fazer um podcast. Não, mas como que é ser da autônica? Ah, não incomoda em nada. Porque pra você é meio que tudo normal. É normal, é o que eu enxergo, então. Mas é tudo meio cinza, as paradas? É, eu, por exemplo, olho pro céu, pra mim é cinza. Eu enxergo o céu azul. Tipo assim, você olha pra esse teto agora, cinza? Não, é branco. Ah, branco. Pra mim é branco, preto, cinza. Uma coisa muito forte, assim. Ah, tá. Muito forte. Aí dá pra ver. Eu já consigo enxergar melhor. Mas não... Você falou que é meio marrom. Tipo, por exemplo, a luz aí atrás. Se eu ver uma Ferrari à noite, por exemplo, a minha é marrom. Se a luz não tiver legal. É que lá na Alphaville você vê Ferrari aqui, você não vai ver Ferrari nenhuma. A gente vê bastante Ferrari. Você não vai ver nada. Aqui. Tem uma corzinha. Não consegue identificar. Não tem nada aqui. Tem uma flecha pra porra nenhuma. Não, luz, então piorou. Caralho. Luz, eu só enxergo azul. A luz, quando é aquele azul forte, de polícia, assim, eu só enxergo azul. Mas você já nasceu assim, não. Só depois do acidente. Depois do acidente. E fiquei com problema de memória. Você tem uma memória ruim. É, não consigo, por exemplo, não consigo escutar nenhum tipo de música e cantar um refrão de nenhuma música. Tanto que eu escuto música, eu fico chateado, assim, porque eu fico escutando essas músicas que eu gosto de sertaneiro, eu gosto de tudo, na verdade. Ah, mas o bom sempre vai ser gostoso. Mas eu tô lá escutando a música, eu não consigo cantar. Então eu vejo todo mundo cantando e eu fico lá. Não consegue. Não consigo nem... É mesmo? Pode pôr cem vezes... Calma só, arrombado. É disso, é disso. Você lembra o momento que você acordou e percebeu que tava que era daltônico? Tipo assim, é? Eu descobri uns seis meses depois, aí eu fui fazer química. Meu pai falou, você vai fazer química, você vai estudar. Eu sou formado em química daltônica. Não existe isso. Eu fui trabalhar numa empresa, na Nardini, que é uma empresa que faz cabeçote pra caminhão. E eu era o cara que cuidava da cor do carbono pra ver se o carbono tava mais ou tava menos. E pela cor a gente identificava se qual era... Eu não lembro muito, mas era pra identificar qual era a qualidade do carbono. Se ele tava mais flexível, menos flexível, ou mais duro, menos duro. Eu não lembro do aço carbono. Do carbono do aço. E eu que identificava. Você imagina o desastre. Você não identificava porra nenhuma. Eu achava que eu via e falava, vai, eu acho que tá aqui. Ah, você não sabia que você era daltônico ainda? Eu não sabia, descobri depois. Aí eu fui fazendo, teve uma feira de ciências, de química. E eu fui participar e tinha lá um teste daltônico. Eu fui testar. Testa aí, Paulo. Isso aqui eu falei, deixa eu ver. Pô, 36 o cara. Você tá louco? Não tem 36 aqui? Falei, tem aqui, ó. Puta número enorme. 3, 6 aqui. Cara, aqui tem 36, você tá louco? E esse aqui? Eu falei, aqui não tem nada. O cara, como assim? Olha o número 9 aqui, sei lá, 6. Cara, você ferrou, você é daltônico. Eu falei, nunca, você tá louco? Nunca fui daltônico? Já tinha feito coisa antes, identificava a cor. Ele falou, não, você é daltônico. Ele me provou. Eu falei, caraca, eu sou daltônico. Aí eu vi que foi por causa do acidente. Eu fui pesquisar e falou que o acidente muito, se for uma pancada muito grave, pode ocorrer. Mas você, até ali você não tinha sentido falta de nenhuma cor no dia a dia, assim? Não, cara, eu não percebia. Era normal. Simplesmente eu não entendia nada. Imagina, se você não te conta, você vê embaçado, você vê e... Eu lembro que eu comprei um... Se foi legal, eu comprei uma jaqueta. Cara, tá dando uma fortuna. Fortuna é tipo quantos, assim? Jaqueta de couro, sobretudo de couro. Uma loja jaqueta, sei lá, sei lá, 5 mil reais. Numa jaqueta? É, tipo isso. Muito caro. Mas jaqueta é aquela sobretudo de couro, de marca. Fudido, fudido. Fudido, fudido. E eu comprei porque ela era preta, pra usar com uma calça preta e tal. Gostava de usar preta, né? Aí ele saia todo... Eu usei por 5 anos essa jaqueta. Aí uma pessoa chamou e falou assim, Tá bom, assim, eu vou de preto, preto. Ela falou que preto. Eu falei, como assim que preto? Calça preta, jaqueta. Ela falou, é marrom. Eu falei, não. É preto. A pessoa me vendeu, eu pedi preto, ela me deu essa. Eu perguntei se era preto, ela falou que era. Ela falou, não. Te enganou. Cara, eu queria muito entender. Eu dei por 5 anos conjuntinho, sabe? Tipo preto e preto, sapato preto e preto. E era marrom. E era marrom. Eu dei por 5 anos. Tempo preto e preto. A CIDADE NO BRASIL